Ah, tá no TP? Olha aqui gente, eu vou conversar agora com a Mayara, a Mayara Xavier, ela é educadora financeira, olha que chique, MBA em gestão financeira, autora do livro muito interessante, A Rica Simplicidade. Ela compartilha ali no livro o seu método de trabalho, que acredita numa jornada de simplicidade para o enriquecimento. Simplicidade, às vezes a gente pensa que é coisa difícil, né? Olha aqui, os vídeos dela, tem quase 10 milhões de visualizações no YouTube, tá entendendo o que é isso? Quase 10 milhões, né? E ela possui mais de 200 mil inscritos no canal, olha que coisa, e hoje eu vou conversar com ela sobre essa questão das finanças em tempo de crise, a Mayara Xavier. Mayara, boa tarde, muito obrigado Mayara. Boa tarde padre, obrigado pelo convite. Muito bom, muito bom. Bom, você sabe, olha, a sua presença, você já tem assim milhões de seguidores, você e os seus vídeos têm uma visualização, mas é importante você passar isso para o pessoal que acompanha aqui o Vida Melhor. Como que a gente vai lidar, né? Tem muita gente com medo, medo, olha, a finança, a economia vai parar, o que que nós vamos, como é que nós vamos lidar com tudo isso? Olha, que momento, né? Eu acho que se me dissessem isso o ano passado, eu não ia acreditar. Então, assim, olha, Mayara, no que vem vai parar tudo, não vai ter o mercado, os comércios não estão fechados, as escolas não estão fechadas, eles dizem, não, estão de brincadeira. Mas o trabalho de educação financeira, a gente sempre trabalha em relação a isso, né? Aos imprevistos. A gente sempre fala que o que a gente não conta que pode acontecer, vai acontecer em algum momento, a gente tem que estar preparado. Pois bem, chegou de uma forma bem assustadora e algumas pessoas não estavam preparadas. Eu acho que aí é que está o grande problema, né? Algumas pessoas já estão com a sua reserva, mas tem medo de que a sua reserva não dure, né? Que não supra as suas necessidades. Então, vai depender muito de qual a realidade das pessoas agora. É muito importante entender como é que está a situação. Ver quanto dinheiro tem guardado, por quanto tempo aquele dinheiro pode suprir ali os gastos necessários do mês. Olha, a gente não tem previsão de quando a quarentena vai terminar, né? Então, assim, já coloca uma previsão aí de pelo menos abril inteirinho, a gente vai ter que suprir isso. E depois que a quarentena terminar, a gente não sabe como é que a economia vai estar. Só assim que vai estar um caos, né? Sim, é. Então, é interessante entender, assim, se a pessoa tem algum dinheiro aí ou se ela está realmente zerada, não tem dinheiro para pagar o próximo mês, né? E algumas pessoas perderam as suas principais fontes de renda, que acho que esse é o principal problema. Não se preparou financeiramente para isso e, ao mesmo tempo, a principal fonte de renda foi cortada. Ou seja, autônomos que não conseguem prestar serviços, os empregados que perderam emprego ou tiveram um salário reduzido. Então, essa é a hora de dar uma olhadinha nos gastos. Eu não gosto muito de ficar falando de cortar gastos o tempo em tempo, só que esse caso é importante. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou da reserva. Vamos começar. Uma pessoa que tinha uma reserva. E reserva, quando a gente fala reserva, é aquele dinheirinho que fica no banco. A gente tem dois tipos de aplicação que, geralmente, o pessoal faz. Uma aplicação, aquela que é a aplicação a longo prazo, que a pessoa não pode mexer, e aquela aplicação que dá liquidez, que você pode mexer, né? Então, o que eu vou fazer se, de repente, essa minha aplicação estava lá naquele fundo de longo prazo? Vou tirar isso para ter liquidez? Vou mexer, vou colocar, começar a gastar? Pode fazer isso? O padre está manjando bem nos investimentos, hein? Você está preparado, né? Gostei. Então, se a gente tem esses investimentos a longo prazo, alguns investimentos para retirar agora, a gente corre o risco de perder grana. Só que o que tem que avaliar? Bom, eu tenho esse dinheiro aqui, que é a longo prazo, que se eu resgatar, eu perco o dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho mais nenhuma reserva, as minhas entradas de dinheiro não acontecem, pararam, e eu tenho as contas para pagar. Isso. Então, vai valer a pena, sim, fazer esse resgate, mesmo correndo risco de perder, e perder alguma parte dele, porque ainda acaba sendo melhor do que você ir atrás de empréstimos ou outras fontes de empréstimo pessoal, alguma coisa assim. Qualquer coisa vai ser bem cara, mais caro do que você resgatar os seus investimentos. E até porque, agora, o importante é arcar com as suas responsabilidades e manter a alimentação, a casa, essas coisas, a saúde, remédios, planos de saúde, tem que estar tudo em dia. Então, é melhor, sim, resgatar esses a longo prazo e arcar com o que precisa para manter aí as coisas básicas do mês. Você falou que não gosta de cortar, de falar de cortar de custo, e realmente é muito antipático mesmo, quando a gente fala, corta isso, corta aquilo e tal. Mas, agora a gente chegou numa situação que a gente precisa cortar, eleger aquilo que realmente precisa ser cortado e aquilo que precisa ser mantido. Como é que nós podemos caminhar por aí? O que nós podemos cortar, o que a gente não pode cortar, o que é supérfluo, o que não é? Beleza. É, então, o corte realmente traz essa coisa, né? De, pô, meu Deus, que saco, eu tenho que estar sempre me limitando. Pois estamos vivendo uma época de limitação e, realmente, esse é o momento da gente reavaliar os nossos atos de consumo. Principalmente para as pessoas que estão necessitadas financeiramente, tem que ser mais drásticos os cortes. Então, por exemplo, o que a gente não pode cortar, né? Alimentação, remédio, as contas básicas de sobrevivência. Só que a gente vai ter alguns apoios aí, né? Então, por exemplo, quem tem financiamento de imóvel e carro, pode suspender, pedir a pausa desses pagamentos por 60 dias. Ou seja, já é um alívio aí. É, casa e carro, pode pedir? Isso. Financiamento? Nos principais bancos, os bancos maiores já anunciaram que por 60 dias você pode pedir pausa. Você tem que entrar em contato com eles. Bancos particulares? Bancos particulares? O que eu anotei aqui, a Caixa, Itaú, Bradesco e Santander já anunciaram. Beleza, beleza. Olha que beleza. Então, assim, já dá um alívio, né? Imagina, é a prestação do carro e da casa que por 60 meses você já vai ter um alívio aí. Também, não só financiamento de carro e casa, mas também alguns empréstimos. Se a pessoa vinha pagando em dia esses empréstimos, também tem condições de fazer essa pausa de 60 dias. Então, aí, se a pessoa já tinha uma parcela de empréstimo, financiamento de carro e de casa, ela já tem três parcelas que ela vai aliviar aí e já dá um fôlego, né? É verdade, é verdade. Bom, muito bom. Outra coisa? Depois eu falo, depois eu pergunto, pode ir. Não, pode mandar. Não, porque essa pausa de 60 dias não significa que depois de 60 dias eu tenho que pagar duas prestações, não, né? É uma pausa. Não, né? Ah, sim, entendi. Então, assim, é como se, farei 60 dias, duas parcelas de pausa, depois isso se estende para o final, né? Então, vai para frente. Vai para frente. E aí, dá. Ótimo. Exato. Não vai acumular, não, depois, não, né? Não, não, não. Senão, não ajuda. É. Senão, não ajuda nada. Outra coisa também, quem já não vinha dando conta dos seus pagamentos de dívidas, essa não é a hora que eu sugiro que a pessoa se preocupe em pagar dívidas. Porque agora, se não estava dando conta, agora que não vai dar conta mesmo, deixa ela quietinho para depois que as coisas se estabilizarem, a pessoa se organizar e ir lá, negociar, fazer propostas e tudo mais. Então, agora, realmente, é focar em alimentação. Por exemplo, alimentação também, alguns produtos vão ficar mais caros. Ah, é. Então, a pessoa encontrar aí substitutos, né? Então, tá, olha, eu costumava comprar esse produto aqui, a minha cesta básica de continha esses produtos, só que aumentou muito. Então, eu vou reduzir, vou reduzir, não, vou substituir. Substituir. Então, eu vou trocar esse produto por esse, vou priorizar algumas coisas que não são tão perecíveis para que eu tenha, que faça volume, né? Então, assim, um arroz, um feijão, a batata é perecível, mas assim, mais um macarrão, essas coisas que rendem mais e a gente acaba vendo ali que tem condições de fazer um preço mais baixinho, sabe? E conseguir no orçamento. Muito bom. Olha, as dicas foram muito interessantes, muito interessantes. Deixa eu só falar, eu quero agradecer você porque foi muito bom mesmo. Só lembrar, o seu livro chama A Rica Simplicidade, é isso? Isso, eu tenho um livro A Rica Simplicidade que mostra muito a parte do nosso relacionamento com o dinheiro, né? Interessante. Às vezes a dificuldade que a gente tem, né? Porque as pessoas até agora chegaram aqui nessa crise, nesse momento, com tanta dificuldade de lidar com o dinheiro. Então, é simplificar essa jornada e entender a importância que é a gente lidar bem com o dinheiro. E olha só, agora a gente está sentindo de uma forma geral a necessidade. Estão vendo pessoas que precisavam já se organizar financeiramente e é muito importante, porque a gente tem tanta coisa para se preocupar agora, né? É verdade. Tomar cuidado com tanta coisa que o dinheiro tem que ser o nosso amigo aqui, não uma preocupação. Só para eu lembrar aí que entrar depois no canal do YouTube, como é o canal do YouTube, é? Se procurar por Mayara Xavier, me encontro em todas as redes sociais. Mayara com I, Xavier com X. Mayara com I. Com I. Isso. Mayara Xavier. E olha lá, Instagram, Facebook, como chama, YouTube, tudo o quê? Tudo. É, que beleza. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada a você, viu? Muito obrigado. Nossa, que lucidez. Que beleza.